Jornal da Manhã. Prêmio Marechal Jornal da Manhã 2017 A gente tem que valorizar e incentivar As empresas que investem Então esse ano, 2017 As empresas foram premiadas E fica o desafio para 2018 A gente continuar Sendo empreendedor, buscando cada vez mais A gente conseguir ter um crescimento Tanto da nossa cidade, como do nosso estado Como do Brasil Mas o trabalho não acabou, tem final de ano Você que coordena o comércio rondonense Tem ainda o horário especial de atendimento Ao comércio, muita coisa acontecendo ainda Muita coisa, horário especial Campanha de Natal, nós estamos com a campanha de Natal Já em andamento Então assim, muita coisa Precisamos fomentar e enriquecer o nosso comércio Esse momento é só para festejar E segunda-feira é trabalho Exatamente Muito especial, agradeço a todos É um trabalho que é feito Numa equipe muito grande, são 12 entidades E é uma equipe grandiosa Valorosa, que trabalhou bastante A gente só está à frente Mas se não tiver alguém que nos esteja amparando A gente não consegue fazer nada Eu ia falar, parabéns para vocês Para toda essa equipe A gente estava falando até com os empresários Não é o João, não é a Maria, não é a Cláudia É uma equipe toda que trabalha Para culminar em uma festa maravilhosa como essa Trabalha muito e é uma equipe grande As subcomissões, muitas reuniões E termina com uma noite muito bacana E uma noite muito feliz Parabéns a todos vocês Eu que agradeço Obrigada pela transmissão Isso também valoriza o nosso empreendimento O nosso evento E faz com que a gente consiga Que mais pessoas consigam ver o prêmio Obrigada pela presença de vocês também Legal, vamos curtir a festa Bom, obrigada Isso aí Prêmio Marechal Rondon 2017 Oferecimento Rui Multimarcas Churrascaria de Fê Três Passos Pizzaria BNH 2 Colégio Evangelico Martin Luther Cicor Odonto Oeste Gesso Rondon Cicred Marlô Modas Unimed Centro de Estética La Feme E A Cimacar Prêmio Marechal Rondon 2017 Marechal Rondon 2017 Marechal Rondon 2017 Marechal Rondon Estética La Feme Dar E a Cimacar Council provided S Ideally Marechal Rondon 2018 Marechal Rondon 2017 Marechal Rondon 2017 Marechal Rondon 2017 Marechal Rondon 2015 Eu faço selected